Por que está aqui? Eu disse que não te queria aqui a partir de hoje. O que eu posso fazer para você me perdoar? Desaparecer. Da minha vista e da minha vida. Não posso. Não posso, não posso viver sem você. Você vai ver que vai conseguir. Quero que vá embora. Hoje mesmo. Senão, já sabe que eu sou capaz de usar a força para tirar você daqui. Augusto. O que vai fazer com isso? Eu peguei no seu escritório. Mas ela estava guardada. Não está mais. Se não vou mais viver com você, prefiro não continuar vivendo. Você vai ter que carregar essa maldita culpa pelo resto dos seus dias. Dispara. Anda. O que está esperando? Está enganada. Você acha que eu vou ter algum tipo de remorso se você se der um tiro? Se quer se matar? É porque a sua consciência não te deixa tranquila. Anda logo. Dispara. O que está esperando? É a última noite que você passa aqui nessa casa. Não vai haver mais adiamentos. Eu já fui muito condescendente com você. Amor que vive, amor que ama, amor que age. Este amor nunca morre. Mesmo sendo proibido. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo.